Que fome! Queres a mano? Queres a dona a piroca? Queres ver? É um caralho! É o seu caminho! É um barcelo! Obrigado. 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 Não dá para o pié que me deu que cagasse o outro. Está a filmar, olha para filmar. Está, agora está. Estou a filmar. Anda! Oi! Está na! Olha só!